Estou aqui no bairro de Novo Israel, em frente à escola Raimundo Eneida. Esta escola foi Eduardo Braga quem fez. O asfalto que existe aqui no Novo Israel também foi Eduardo Braga que fez. Além de educação e urbanização, Eduardo Braga se preocupou com a saúde da população do Novo Israel, ampliando e reformando o posto de saúde Frei Valério. No dia 1º de outubro, eu, Arimaltinho, peço o teu voto para, junto com Eduardo Braga, mudarmos o teu bairro e a cidade de Manaus para melhor. Obrigado.